Muito boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. A gente aqui dá boas-vindas a todo mundo. Tudo bem com vocês, gente? Essa é a nossa demonstração, Lina Bobardi e o seu legado para arquitetura e design. Uma iniciativa aqui da EBAC. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Conta para mim aqui no chat, que eu quero ouvir. Uma galera me dando boa noite. Gabriel, Bruno, Rodrigo, Mirela, Sandra, Ana Beatriz, Kaique, Pedro, Luana, Bruno, Camila, Maíra, Nelson e Aline. Legal, gente. Sala cheia, adoro. Contem para mim, então, por favor, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, que isso é importante. E também se você já conhece a EBAC. Às vezes tem uns nominhos aqui que já são conhecidos. E tem um pessoal que está aqui pela primeira vez. Quero saber de vocês. Um recadinho, então, para quem você... Se você, por acaso, está me assistindo pelo YouTube, não deve estar visualizando o chat que eu estou falando. Porque esse chat é o chat do site da EBAC, tá, gente? Então, ele só fica disponível no site da EBAC. Então, eu recomendo para vocês virem aqui para o site www.ebaconline.com.br barra webinars, tá? Lá você, inclusive, acha o nome, o título aí do nosso evento, Lina Babardi, seu legado para arquitetura e design. Pode ir diretamente na aba de design e achar mais fácil. E aí você vem aqui para o nosso site, participa, né? Do chat pode enviar também perguntas, aproveitar todos os benefícios que eu vou apresentar daqui a pouco para quem está ao vivo conosco, tá? Deixa eu ver, então, o que o pessoal está falando aqui. Está tudo certo? Tudo certo. Camila, Gomes, Rodrigues, sempre por aqui. Obrigada. Karina, Hugo. Boa Vista, Paulina, é de Boa Vista em Roraima. Que legal. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Tudo certo. Então, o pessoal está ouvindo bem. Está tudo certo. Vamos dar sequência, gente. Muito feliz de ter mais um evento aqui com vocês. Bom, gente, então, vou falar aqui e me apresentar rapidamente. Sou a Karol Migoia, para quem não me conhece, tá? Sou jornalista, produtora. E vou acompanhar vocês aqui ao longo de todo evento, tá, gente? A gente fica conectado aqui pelo chat. Falar um pouquinho da IBAC, né? A IBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Já tem aí mais de 35 mil alunos e mais de 100 cursos. E a gente oferece cursos de iniciação e especialização, tá, gente? No formato presencial, online ou híbrido. Então, você pode escolher aí qual que se adapta melhor à sua realidade. Qual que é o grande diferencial da IBAC, gente? A gente não vende só cursos, tá? Existe uma preocupação real com a sua jornada no mercado de trabalho. Por isso, a gente tem um time de professores aí de altíssima qualidade, né? Que prepara os cursos com conteúdos altamente alinhados, aprofundados e totalmente focados na prática. Pra você já entrar no mercado de trabalho com tudo. A cada módulo, inclusive, você tem um acompanhamento aí individualizado dos nossos tutores. Que auxiliam, né? Pra você ir melhorando a cada exercício. Isso é fantástico. Importante falar também que a gente tem aí mais de 40 empresas parceiras. que nos ajudam, não só oferecendo cases reais, né? Dos cursos, mas também com exercícios, né? Para os cases finais dos cursos. E também presentei os nossos alunos com alguns softwares, né? Que são necessários aí pra ajudar no desenvolvimento das nossas aulas. Por sinal, gente, falando em aula, nosso evento de hoje à noite tem tudo a ver com o nosso curso Profissão Designer de Interiores. Esse curso é totalmente voltado, pensado aí pra você que quer dominar todos os aspectos do design de interiores, tá? Seja iluminação, paisagismo, softwares também pra você construir uma promissora carreira aí em um mercado que não para de crescer. Então é um completão mesmo. Esse é o nosso top de linha aqui. Então por isso a gente hoje tem uma noite especial, tá? Já que você está aqui hoje, eu imagino que você tem interesse em tudo isso, né? Então deixa eu contar pra vocês quais são as habilidades essenciais pra quem quer se tornar um designer de interiores completo. Alguma das habilidades aí que a gente pode destacar é ter um pouquinho de noção de planejamento e briefing. Briefing sempre você vai ouvir por aqui. Também precisa combinar aí design, paisagismo, iluminação. Então é importante conhecer um pouquinho, pelo menos, de cada área. Preocupação também com a funcionalidade dos ambientes, os objetos, né? Conhecimento de materiais, portanto, texturas, tendências. Uso de softwares 2D e 3D, pra você apresentar, exemplificar a sua ideia pro cliente. Algumas habilidades gerenciais, afinal você pode abrir o seu próprio estúdio, né? O próprio escritório. E facilidade, claro, pra harmonizar ambientes. E aí, você se identificou com essas habilidades? Então, presta atenção no evento de hoje, porque eu vou te contar como é que a IBAC vai ajudar a conquistar e a desenvolver todas elas, né? Antes de chamar a nossa convidada, eu quero saber um pouquinho de você, que tá aí do outro lado e que faz a nossa audiência maravilhosa. Inclusive, estou vendo aqui o pessoal comentando. Estou fazendo, estou amando. A Paula Eiffel, que legal. A Aline comentou que conhece a IBAC, que é estudante do ensino médio, mas se interessa por arquitetura. Então, toda demonstração, ela está aqui. Ai, que legal, Aline. Pois então, contem pra gente aí no chat se você é alguém que já trabalha com design de interiores ou arquiteto, né? Seria o número 1. Ou o número 2, alguém que quer migrar de área, mas ainda não está trabalhando exatamente com isso. Ou o número 3, de repente, é só alguém que ainda está conhecendo o tema, na travessa e se decide por essa carreira. Quero ver aqui, ó. Já estão... A Larissa já mandou que é arquiteta. Ou, inclusive, gente, se nenhuma dessas opções te descreve, coloca aqui pra mim no chat que a gente dá uma conversadinha. Eu gosto de saber de vocês. A Sandra quer migrar, mas ainda não está na área. Assim como a Paula, que está estudando. E o Roberto e a Ara também. A Bárbara já trabalha na área. Opa, que legal. Assim como a Estela. Show de bola. O Rodrigo também está estudando. Quer migrar, mas ainda não fez a mudança. Legal. E a Ana Beatriz já é estudante formada. Opa, Aline quer migrar de área. Legal, gente. Tá vendo que a gente tem um perfil bem variado aqui. Isso é muito importante, muito legal. Sinal de que a gente faz eventos que atendem a todos os perfis. Isso é muito legal. Bom, gente. Lembrando que você que está aqui, obviamente, já sabe que a gente tem algumas vantagens, né? Pra você estar aqui nessa noite dedicando seu tempo pra gente. A gente tem algumas vantagens aí que são exclusivas pra quem está na demonstração, tá? A gente tem um descontão especial aí, então, no nosso curso Profissão Designer de Interiores. Tem dois brindes desse curso. Tem uma licença na faixa. E no final do evento a gente tem um presente especial. Eu vi que alguém perguntou aqui se tinha forms hoje, um formulário. Não, hoje não, porque a gente só faz formulário quando tem workshop. Porque aí vocês precisam se inscrever e concorrer à bolsa, tá? Hoje é uma demonstração, um aulão com a nossa convidada. Mas antes, então, pessoal, se você ficou curioso aí, eu recomendo já dar uma clicadinha, tá? Pra vocês conferirem esse desconto exclusivo. Porque ele tem tempo limitado, tá? Só vale hoje, enquanto você está aqui no evento. Então, você já confere o valor promocional, principalmente se você, por algum motivo, não conseguir ficar até o final. Já dá uma clicada lá no botãozinho, que é aquele link que fica embaixo da nossa telinha aí que você está assistindo a live. Tem lá um clique aqui. E aí você já confere o valor promocional, se informa mais sobre o curso e garante esse benefício exclusivo, tá, pessoal? Porque quando você clica ali, e aí você se inscreve, você registra pra e-bac que você esteve no evento. E por isso você tem direito a esse desconto, tá? Eu vou falar mais sobre o curso ao longo do evento de hoje, mas se você já quiser ganhar tempo e garantir esse desconto, que é exclusivo por tempo limitado, já clica no botão e aproveita, tá? Mas vamos se concentrar, então, agora e curtir muito o que a nossa convidada trouxe pra vocês. Tá, gente? Hoje a gente vai ter o evento incrível, então, que é sobre a história da Lina Bobardi, né? A Lina Bobardi, o seu legado para arquitetura e o design. Então, a gente vai ver aí quem foi a Lina Bobardi no Brasil, marcos dela, né? Ou seja, quais foram os projetos ou as ações, enfim, porque não foram só projetos de arquitetura, na arquitetura e no design. E um outro assunto, que é a Dona Lina e a Bahia. O que será esse tema? A gente já vai ver. E quem vai contar pra gente é a Bruna Doria, que é designer de interiores e doutoranda, inclusive, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, pessoal. É uma profissional aí com anos de estrada, inclusive formada pela UFBA, tá? A Universidade Federal da Bahia, em 2011, mestre em artes visuais pela mesma faculdade, tá, gente? Tem 10 anos aí atuando como designer e diretora criativa e possui projetos assinados por ela, tanto no Brasil quanto em Gola, Angola e Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. Não é coisa pouca, não, viu? O diferencial do trabalho dela consiste na sensibilidade de leitura do cliente e do cuidado ao tornar únicos e exclusivos cada projeto assinado por ela. Então, vou dar boas-vindas aqui, boa noite, e vocês me ajudam falando no chat se estão vendo e ouvindo ela bem. Tudo bem, Bruna? Olá, Carol. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou acompanhando aqui o chat. Olha! A gente está gravada com a Lina. Já está vendo o povo aí interagindo. De novo, gente, se você está no YouTube, dá uma clicadinha ali embaixo, na descrição também tem um link para vir aqui para o chat da IBAC, tá? É muito mais legal porque eu vejo, não só vejo as suas perguntas, como as pessoas interagem entre si. Então, ó, estou vendo aqui o Nelson Design dos Interiores, apaixonado pela Lina. Falou que não é, né? Depois que a gente descobre a existência, a importância dessa figura e o quanto ela aparece na nossa arquitetura, fica fácil se apaixonar, né? Então, está tudo certo, gente? Vocês estão vendo e ouvindo ela bem? Porque às vezes fica bom aqui para a gente, mas para quem está em casa fica diferente. Então, me ajudem, por favor, só para a gente confirmar. Boa noite, boa noite, Tiago, boa noite, Jade, boa noite a todo mundo. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Estou seguindo a tela, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Se o pessoal está dando boa noite, acho que está tudo bem, né? Acho que está acontecendo. Pronto. Gente, ó, a Paula Eiffel já mandou que está seguindo você no Insta e amando os projetos. Que legal, Paula. Vou até colocar o seu Insta aqui, se você me autorizar. Pode, pode pôr, Carol. Então, pronto. Gente, uma última dica. Eu vou ficar off para deixar vocês com a apresentação dela, tá? Que ela vai compartilhar na tela. Mas eu vou ficar de olho acompanhando vocês o tempo todo. Então, de novo, gente, tem dúvida, não tem dúvida besta, não tem hora errada. Vai jogando no chat porque eu salvo para a sessão de dúvidas, tá bom? E logo mais eu volto. Até já. Vou compartilhar minha tela, Carol. Show, já parei a minha, né? Já sim. Até já. Pronto. Está tudo certo aí? Vocês estão vendo? Eu estou vendo aqui. Vamos lá no pessoal do chat, se alguém confirmar, a gente já dá o start aqui. É, está um pouco de delay, mas... Tem, tem um delayzinho natural, mas acho que já está tudo ok. Vamos lá. Se der qualquer shabu, eu aviso você. A Mônica respondeu. Sim, está tudo certo. Ah, que bom. Vou lá. Até já. Até já, Carol. Oi, gente. Mais uma vez, boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, né? A Lina, quando a Carol me convidou para fazer esse evento, eu falei, vamos falar da Lina porque a Lina é uma grande referência para mim. Eu escolhi o design de interiores muito jovem, aos 16 anos, e não conhecia a Lina de maneira direta, mas eu tinha acesso aos trabalhos dela sem saber quem ela era. Então, quando eu entrei na universidade, eu fui atrás. Quem é você? O que é que você faz? Por que é que você faz coisas tão incríveis? E ela foi peça fundamental para a minha formação como designer de interiores e eu vou contar para vocês o porquê. Bom, antes de falar da Lina, eu vou falar um pouco sobre mim e sobre a minha orientadora, que é a Maria Cecília. Bom, eu entrei na faculdade aos 16 anos, aos 17, desculpa, fiz vestibular aos 16, mas entrei aos 17. Foi o único vestibular que eu prestei, eu já sabia que eu queria ser designer de interiores, eu sabia que não queria arquitetura, e aos 21 eu me formei e abri uma empresa e trabalho, então, como empresária do design de interiores desde então. E eu cresci profissionalmente de uma maneira muito orgânica entre um cliente indicando para outro, entre um projeto legal acontecendo e outra pessoa visitando, enfim. Tive problemas como todo mundo tem, toda a profissão, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória como profissional e paralelo ao meu trabalho profissional, eu senti a necessidade de ir em busca de um conhecimento a mais e fui criar uma carreira acadêmica. Então, eu fiz um mestrado na mesma instituição que eu me formei, que foi a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, e o doutorado eu estou fazendo na USP atualmente, na Universidade de São Paulo, e, por sorte, teve esse modo online que a pandemia proporcionou, então eu não precisei me mudar ainda. mas tem sido muito incrível ter essa relação tanto do dia-a-dia da profissão como da academia, porque o design de interiores é uma profissão que precisa que você tenha sempre uma atualização dos seus conhecimentos, não digo em relação à tendência, ao que está na moda só, e aí eu vou contar para vocês o porquê depois, a partir da fala da Alina, mas principalmente em relação ao entendimento de quem você é no mundo, sabe? O que é que a sua profissão pode contribuir para o mundo melhor, já que a gente, nós designers de interiores e arquitetos lidamos com sujeitos, com pessoas que vão morar em algum lugar, a gente tem como objetivo final no design ou na arquitetura o produto, que é o objeto ou a casa ou a construção, então são lugares que são habitados, frequentados por pessoas. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, desculpa, vocês podem acessar o meu site, podem falar comigo no Instagram, eu sou super acessível, e a minha orientadora é a Maria Cecília Lousquiavo de Santos, ela tem um livro incrível, que é o Móvel Moderno no Brasil, um livro fundamental para quem está cursando arquitetura, para quem já é formado em arquitetura, para quem está cursando design, que é um livro que conta toda a história do Móvel Moderno brasileiro, desde o Sérgio Rodrigues, desde o início do século da cama patente, até o Estúdio Ovo, até o Nada Se Leva, então nós que trabalhamos com o dia a dia, com design, com casa, com o Móvel, a gente sabe que a gente precisa saber quem é quem, para saber o que a gente vai especificar e para entender mesmo o estilo do cliente e o nosso próprio estilo. Bom, mas falando da Lina, bom, a Lina, ela é uma figura excêntrica, né, ela foi uma mulher transgressora, uma mulher que no século XX conseguiu se destacar como arquiteta, como designer, como mulher num campo absolutamente masculino, eu gosto muito dessa foto dela porque ela está com esse colar de águas marinhas que o Pietro Maria Bardi, que é o esposo dela, presenteou ela quando eles vieram para o Brasil e a Lina também fez design de joias e eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, então ela era uma pessoa, assim, que ela transitava em todos os espectros sociais, ela foi muito importante para o design, para a arquitetura e para a sociedade brasileira. Bom, a Lina, ou melhor, a Arquilina Bu, nasceu em Roma no início do século passado, em 5 de dezembro de 1914, Lina se formou em 1939, em Roma também, Lina enfrentou a Segunda Guerra Mundial como alguém recém-formado, imagina que difícil foi para ela estar vivendo em uma Itália em que, como arquiteta, ela deveria construir casas e tudo estava se destruindo, mas prontamente ela se reinventou como arquiteta e foi trabalhar com design gráfico nas revistas que eram os materiais que circulavam na época, os materiais possíveis de circulação de produção intelectual num momento onde tudo era bombardeado. então em 1940 ela abriu o escritório de arquitetura com o amigo e sócio dela que é o Pagani, mas ela acabou trabalhando na revista Lo Stile do Gil Ponte que foi uma arquiteto muito importante para a Lina, muito importante para o design e para a arquitetura mundial e posteriormente ela trabalhou na revista Dons quando eu trago essas duas imagens que é um projeto que ela fez para uma casa na Itália nesse período pós-guerra e pós-guerra imediato e ela assinava como arquiteto porque na Itália no italiano não tem essa flexibilização de gênero não tinha hoje em dia já existe a flexibilização de gênero entre arquiteto e arquiteto mas na época dela não tinha então ela era Lina do arquiteto em 1946 Lina se casou com Pietro Maria Bardi professor Pietro Maria Bardi que era uma figura muito importante no campo das artes ele tinha contatos com todos os artistas galerias do mundo inteiro ele contribuiu com o MoMA ele tinha acesso a Paris e ela casou com ele e ele recebeu um convite para vir ao Brasil um convite feito pelo Assis Chateaubriand um tangaceiro nordestino uma figura muito excêntrica que convidou o casal Bardi para vir ao Brasil para montar o Museu de Arte e Antiguidade de São Paulo só que como é que a gente monta um museu de arte e antiguidade de um lugar que até então tem uma história tão jovem então eles vieram para fazer o MASP o famoso MASP que está ali na Paulista bonitinho mas o MASP já esteve em outros lugares bom na mudança para o Brasil eles vieram chegaram no Rio de Janeiro a Lina ficou muito impressionada com toda a sociedade brasileira eles vieram prontamente para um evento num momento que o Brasil estava com um fervor arquitetônico muito importante que tinha Lúcio Costa aqui tinha o Stania Maia tinha toda o todo pensamento moderno acontecendo e eles vieram para esse evento e conheceram Bula e Marx e fizeram contatos e Lina humildemente foi abrir seu estúdiozinho de arte e arquitetura chamado Estúdio Arte e Arquitetura Palma em 1848 um pouco depois que eles vieram para o Brasil e eles decidiram estabelecer residência aqui logo em seguida a abertura do Estúdio de Arte e Arquitetura Palma a Lina foi abrir a Habitat aqui no Brasil que era vinculada aos diários associados no MASP do Assis Chateaubriand e onde era a instituição do MASP o MASP primeiro ele aconteceu no centro de São Paulo no prédio do Assis Chateaubriand que era um prédio onde funcionavam os jornais dele que é o Diários Associados a Lina fez o projeto eles fizeram a exposição lá e somente em 1951 a Lina pôde naturalizar a ser brasileira depois de um processo muito longo de aceitação dela de documentação de cartas de indicação e a Lina sofreu muito essa questão do machismo estrutural da época que o Pietro conseguiu se naturalizar rapidinho e a Lina demorou mais um pouco em 1955 a Lina ela se inscreveu para uma disciplina de professor substituto na FAUSP a única professora mulher e ela deu aula para pouquíssimas pessoas mulheres para pessoas do gênero feminino na Universidade de São Paulo numa disciplina como professora substituta ela tentou esse mesmo cargo para professor efetivo mas não conseguiu porque os professores eles questionaram a banca questionou o fato de que o diploma dela não foi entregue só que o diploma dela foi queimado no escritório dela que foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial então realmente ela não tinha o diploma aqui mas ela tinha a carteira dela do Conselho de Arquitetura que na época era vinculado ao CREA e que dizia isso aqui vale como diploma mas mesmo assim não aceitaram ela para professora efetiva e a disciplina se esvair então ela muito decepcionada com a universidade assim você não quer confuser da minha vida recebeu recebeu o convite e tal e ficou trabalhando na função do MASP e ela fez o projeto do Museu de Arte de São Paulo lá no no jornal do Assis Chateaubriand e também fez a casa dela no Morumbi que era um espaço muito diferente do que é hoje em dia era um espaço que era praticamente um matagal como vocês estão vendo aí na imagem e Lina ela fez um projeto inovador que é a Casa de Vidro que é onde hoje funciona o Instituto dos Bardi é um projeto com pilotis um projeto de uma casa suspensa que respeita a vegetação que tem uma interação entre meio interno e externo através dos vidros um projeto completo porque Lina ela pensava não só a arquitetura como ela pensava também o design de interiores ela pensava o mobiliário ela pensava de uma maneira democrática como se pode utilizar o espaço em 1958 a Lina vem pra cá pra Salvador ela vem a convite do professor George Rebouças pra Universidade Federal da Bahia ela vem da palestra ela vem da aula mas como convidada e após vir a Bahia ela vem e tem contato imediato com a civilização nordeste que hoje eu posso dizer que é a civilização nordeste mas que até então era um entendimento só de sobrevivência de artesanato de uma cultura efervescente muito rica e ela leva todo tudo isso que ela encontrou aqui no nordeste pra São Paulo na exposição Bahia no Ibirapuera que foi aberta simplesmente por Juscelino Kubitschek e aí Lina depois dessa exposição é convidada pelo governador aqui da Bahia pra vir instalar o Museu de Arte Moderna da Bahia que inicialmente funcionou no Teatro Castro Alves que tinha acabado de ser incendiado então não funcionava como teatro aquele espaço funcionou um museu e funcionou como um lugar que ela podia trocar ideias com o pessoal de cinema que estava aqui como Glauber Rocha o pessoal de teatro que tinha o Martim Gonçalves que veio pra cá pra universidade pra poder tornar a escola de teatro uma escola de referência então Lina ela esteve aqui num momento de digamos assim muita sorte né sabe quando você está no lugar certo na hora certa foi o que aconteceu com Lina na hora que ela esteve aqui no final dos anos 50 então com esse contato com Glauber e Santa Escaldaferri que era a pessoa que trabalhava na cenografia do TCA ela viajou junto com Santa Escaldaferri e Mário Cravo também ela fez uma inspeção pelos interiores todos os interiores todas as cidadezinhas mais pequenininhas daqui da Bahia ela viajou garimpando objetos porque ela falou meu Deus esse lugar é um lugar de enormes possibilidades as pessoas daqui elas tiram do lixo a maneira de sobreviver elas são extremamente criativas eu acho que o negócio do Brasil está aqui e aí ela levou toda essa informação pra essa exposição que fez um sucesso e decidi e aí o governador daqui falou não peraí vamos chamar ela pra vir pra cá mas eu quero que ela traga as obras de arte porque isso pra mim não é arte só é preciso trazer Van Gogh é preciso trazer artistas franceses já que o Brasil não tinha uma escola de arte e assim trouxe ela funcionou só que a Lina era sempre muito ousada ela quando as artes vieram de São Paulo pra cá as artes estrangeiras ela botou na praça pro povo feio ali tinha uma relação muito particular com o povo o povo digo as pessoas que estão em situação de rua as pessoas que fazem parte da massa as pessoas que executam a obra as pessoas que trabalham ali dia a dia estão fora da academia então essa é a primeira imagem eu vou falar dela depois mas a segunda imagem a imagem de baixo ela com carrancas que ela trouxe do Vale do São Francisco pra essa exposição no Ibirapué bom a Lina aqui na Bahia ela morou entre 1958 e 1963 ela morou no Hotel da Bahia fica no Campo Grande próximo ao Castro Alves e ela foi convidada depois pra fazer o restauro do Solado Unhão que é hoje onde atualmente funciona o Museu de Arte Moderna da Bahia e ela tinha uma ideia de fazer criar um museu escola porque o museu escola porque a grande crítica dela em relação à arquitetura era o distanciamento entre a execução e o projeto no entendimento de Lina existia um hiato entre você que está atrás no escritório dentro de uma prancheita pensando um projeto e aquela pessoa que está ali executando o seu projeto que muitas vezes não sabe nem nenhum projeto mas ela tem muito a lhe ensinar então quando ela pensou nesse museu escola que é onde funciona o Museu de Arte da Bahia atualmente ela pensou em ter um encontro entre esses dois campos de conhecimento que é o campo acadêmico e o campo prático para diminuir essas arestas entre a execução e o projeto mas infelizmente isso nunca aconteceu a Lina foi posta para fora de Salvador eu digo posta para fora mesmo porque quando os militares assumiram no golpe de 64 o governo eles fizeram uma exposição subversiva no museu que Lina criou e restaurou com tanto cuidado e Lina se demitiu e demitiu também o assistente dela e fechou as portas para a Bahia e nunca mais quis saber daqui peraí mais na frente ela quer saber um pouquinho voltou para São Paulo e aí em São Paulo ela falou não agora eu vou começar a tocar a obra do Máspio o Máspio funcionava lá no Diários Associados mas ela projetou um museu que inicialmente ia ser no Rio de Janeiro mas acabou sendo em São Paulo ela viu o Bevedere lá do Trianon onde atualmente está o Máspio e falou não vou conversar aqui com a Demar de Barbos ela conversou com o assessor dele e falou não ó se você topar fazer um museu aqui o jornal vai apoiar você em tudo da sua candidatura e aí assim aconteceu Lina começou a fazer a obra lá no Máspio onde a gente sabe onde é e ela não fez um projeto para ser bonito ela mesma fala não é um projeto para ser bonito é um projeto para ser democrático porque Lina ela sempre teve um posicionamento de esquerda então ela pensava o uso do espaço público pelo povo e não para ser contemplado como um fresco arquitetônico nunca foi isso e aí ela fez o Máspio né um projeto e como vocês conhecem hoje bom nessas duas imagens estão aqui atualmente onde é o Museu de Arte Moderna onde é o Solado Unhão que ela restaurou era uma antiga fábrica de charuto depois foi um depósito e os objetos que ela catalogou durante as suas expedições no interior da Bahia e uma coisa muito curiosa que Lina falava é ela ficava muito entusiasmada como que o povo baiano nordestino conseguia fazer dar digamos assim tripa coração né fazer a beleza do imperfeito ela via muito isso nesse potencial então você pegar um pedaço de pau e criar uma coisa extremamente funcional que é uma colher você pegar terra juntar com água e criar um barro e fazer uma moringa que é um lugar que é um recipiente onde você consegue comportar água e ele funcionar perfeitamente bem ele consegue manter a água em temperatura ambiente então a Lina ficou muito encantada com isso e ela garimpo esses objetos que a gente chama de beleza do imperfeito aqui é o solar do União que ela restaurou e muito curioso na época quando ela quis pintar todas as esquadrias vermelhas que vocês falaram ai você está sendo comunista e ela é isso mesmo é comunismo deixa lá e ela sim pintou e todo mundo respeitou ela mas depois fizeram essa exposição subversiva que chateou muito ela essas são fotos bem atuais são fotos recentes e eu gosto muito de trazer essa imagem da escada que ela resume ela consegue sintetizar essa relação de Lina com o conhecimento popular ou que a gente chama de vernacular Lina ela observou os encaixes feitos nas rodas de carro de boi para poder criar o projeto dessa escada que é uma escada que não tem parafundo não tem prego não tem indústria envolvida é um pensamento vernacular de encaixe e funciona até hoje funciona perfeitamente para não dizer que é mentira que não tem prego tem dois pregos lá em cima assim fixando a escada ao pavimento superior do museu é uma escada que não só é funcional como ela é uma escultura eu acho ela maravilhosa bom esse é o projeto do MASP lá na Paulista a Lina ela pensava muito nessa questão do uso democrático do espaço ela pensava muito nas crianças ela pensava muito na população utilizando o espaço então imagina que coisa mais democrática é você construir uma edificação que você vai suspendê-la para que as pessoas tenham acesso ao vão tenham acesso à vista tenham acesso ao vento que aquele lugar lhe dá e ao mesmo tempo também tem uma sombra porque quando está sol você tem um lugar para se abrigar então o MASP se levantou para que o mundo acontecesse porque Lina ela tinha essa preocupação com a população não era só um pensamento estético ela tinha um pensamento ético e sobretudo antropológico mas vou falar desse antropológico um pouco mais na frente e eu gosto muito desse cruqui dela porque ele é muito lúdico ele é dinâmico ele é colorido ele pensa na criança o que é a criança se não a próxima geração que vai vir para ocupar esse espaço posteriormente MASP em obra o MASP atualmente vamos lá voltando né Lina já em São Paulo ela com a ditadura ela se exilou voluntariamente na Itália ela teve um pouco de perseguição mas depois resolveu tudo e ela se enveredou por trabalhar com exposições porque Lina ela não só foi arquiteta ela rompeu a barreira da arquitetura quando ela trabalhou com design quando ela trabalhou com curadoria quando ela trabalhou com antropologia e quando ela trabalhou com direção de arte então em 1969 ela fez a exposição à mão do povo brasileiro em 1970 ela fez a direção de arte e arquitetura cênica da peça Prata Palomares em 1972 ela fez mais uma arquitetura cênica que é da peça Graça ao Senhor em 1975 ela fez a exposição Repassos que foi depois que ela foi ao Triângulo Mineiro vivenciar um pouco desse lugar que é muito diferente do Nordeste tem similaridades com o Brasil tem um pouco de similaridade mesmo que suas peculiaridades em cada parte do país mas eu digo que cada estado do Brasil é um pouco de Brasil cada lugar tem um pouquinho de cada coisa e visitando o Triângulo Mineiro ela fez esse projeto o projeto da Igreja Espírito Santo do Cerrado em Uberlândia que é um projeto como diz ela com materiais muito simples mas que é um projeto extremamente incrível é um projeto que ele funciona ele funciona porque a Igreja nada mais é que um lugar de contemplação um lugar de meditação um lugar de encontro com o divino e não precisa de muitos ornamentos não precisa de muitas riquezas para que o ser humano tenha acesso a esse lugar sagrado então aqui na imagem à direita tem uma vista da Igreja de Uberlândia que a vista superior a essa então são como se fossem ocas a Lima ela era muito fascinada pela diversidade de povos que vivem e formaram a população brasileira os índios os negros os portugueses os imigrantes ela era muito fascinada por essa mistura e ela sempre conseguia extrair o melhor sem se apropriar daquilo que essas populações locais faziam e materializar na arquitetura esse conhecimento bom esse é o Sesc Pompeia o projeto começou em 77 que é a fábrica da Pompeia porque Pompeia era um bairro fabril de São Paulo e aí quando o Sesc quis se apropriar do terreno para demolir esse lugar e chamou a linha para poder fazer o projeto ainda falando não de jeito nenhum não vamos demolir nada essa construção é maravilhosa isso é internacional isso tem um concreto armado brasileiro isso é a revolução industrial vista de maneira concreta de fato aqui e ela fez uma reforma e como ela diz eu apresentei coisinhas ela fala assim eu botei água e coloquei uma lareira eu criei um espaço para que as pessoas tivessem acesso a entretenimento a esporte e pudessem utilizar aquele espaço de fábrica mantendo a história porque essa relação da linha com a história local ela é muito forte assim imagina uma pessoa se formar em arquitetura e viver num mundo onde tudo era bombardeado deve ser muito triste eu não quero nem saber como pode ser o mundo assim a gente está vivendo uma guerra agora mas está lá estou preocupada mas não é o dia a dia bom em 80 em 81 ela fez o Superteatro oficina depois ela fez a exposição Design no Brasil com a exposição muito polêmica que ela pegou objetos feitos pelos operários lá do Sesc Pompeia e também teve a Caipiras Capiaus Palapique também do Sesc Pompeia e em 1985 e em 86 ela fez o escritório dela porque até então o escritório dela era só na obra ela não vivia ela não tinha escritório físico mas ela já muito velhinha trabalhando em parceria tanto com o Werner André Werner com o Marcelo Sussur que precisou de um lugar para trabalhar com mais alguém ela fez a casinha de vidro só que nesse momento ela foi convidada a voltar a Salvador para fazer a revitalização do centro histórico daqui que estava em ruínas pós-ditadura então ela foi convidada pelo prefeito Mário Kertz da época o primeiro prefeito eleito pós-ditadura e ela fez um estudo para o Bevedere da Sé que é a Praça da Sé ela fez esse teatro para o Brigado de Matos ela fez a reforma do restaurante Coatina Ladri da Misericórdia posteriormente ela fez o projeto da Casa Oludum que não sei se vocês já ouviram falar no Oludum mas é um grupo de música uma instituição muito interessante em termos de cultura aqui da Bahia e ela conhecia o PRVG ela já conhecia desde a exposição Bahia mas fez mais contato fez o projeto para o PRVG mas nunca aconteceu e fez a exposição África Negra no MASP com o PRVG e a Casa Benin que é fruto de uma expedição local brasileira baiana para o Benin como essa ligação entre relação de cultura negra e cultura brasileira aqui é o Coatina Ladri da Misericórdia que é o restaurante que você vê como linda ela respeita não só a topografia mas também a questão da da vegetação ela manteve a árvore ali no meio do restaurante e teve o mesmo diálogo com as janelas que é um diálogo que segundo o Marcelo Suzuki é o entendimento dela com caverna que tem a ver com abrigo é o primeiro abrigo do homem primeiro abrigo do ser humano no mundo então essa coisa é disforme então a relação do meio interno com externo essa é a Casa do Benin que tem muito a ver com a arquitetura do Benin na África e ela criou o mobiliário junto com o o Barahuna para esse lugar né que é a Casa do Benin aqui em Salvador que são a família famosa girafa e a cadeira beira de estrada né que é você ver que o design ele pode ir muito além do que a gente imagina que ele pode sair então é você pegar pedaços de pau pedaços de árvore restos que estão por ali e criar um lugar para sentar extremamente funcional e sem custo né então funciona esteticamente questionável por algumas pessoas para mim era absolutamente comprida e a Lina ela pensava muito nisso ela via riqueza onde a maioria das pessoas não vê que é nas bases da cultura local que é no entendimento de sujeito com a relação daquilo que tem o entorno dele bom o meu tempo está um pouquinho curto mas vou falar rapidamente eu tenho a poltrona boa dela e tem o livro da minha orientadora se vocês quiserem saber mais sobre a Lina mais sobre essa questão do móvel também no Brasil vão em busca desse livro ele é fundamental e eu vou finalizar com pequenas frases da Lina que segundo ela o Brasil é um país maravilhoso o que é que você encontrava pedras preciosas cristais um povo maravilhoso e segundo ela é necessário nós nos libertarmos das amarras e não mandar o passado para trás aquela coisa de apagar tudo que está ali e fazer o novo não a gente precisa respeitar e considerar o passado como um presente histórico então a Lina faleceu em São Paulo em 1992 dona Lina Bubardi ou arquilina e ano passado em maio do ano passado ela ganhou o Leão de Ouro o prêmio especial de Leão de Ouro da Bienal de Veneza e eu vou ler rapidamente esse texto porque eu acho ele muito importante é um texto feito pelo Hashim Sarkis que foi o curador da Bienal do ano passado onde ele deixa muito claro que a grande contribuição da Lina foi ter deixado um olhar antropológico para a arquitetura então eu finalizo o meu bate-papo com vocês dizendo que o grande legado da Lina não está na forma física mas sim o entendimento antropológico do que é arquitetura o design e a contribuição de que essas duas profissões podem dar para a humanidade já que afinal de contas nós trabalhamos com quem? para quem? para sujeitos é isso gente muito obrigada oiê que delícia seu pessoal estava aqui no chat encantado estou ouvindo aqui o Robson falando amei os trabalhos dela a Giovana perguntou qual livro já passei ali o Móvel Moderno Brasil da Maria Cecília Lascava dos Santos e Aline Mendes inclusive perguntando aqui que tem vontade de visitar o Coati mas está fechado nunca abriu assim você pode marcar a visita lá para poder tirar foto mas como restaurante desde quando eu me entendo por gente nunca funcionou eita meu Deus bom gente eu vou deixar a Bruna tomar uma aguinha então dar uma descansada rápida mas ela volta para as dúvidas então comecem a jogar as perguntinhas de vocês tá inclusive sobre a área gente aproveita profissional super que a Bruna está aqui com a gente nesse evento já manda suas dúvidas daqui a pouco ela volta a gente só vai passar uns recadinhos podem perguntar tudo estou por aqui já volto até já vamos lá gente vou voltar aqui então com a nossa apresentação vou compartilhar com vocês então aquele momento gostosinho gostosinho que é o nosso quiz depois eu vou ler alguns elogios que vocês são fofos a Sabrina fala o seu carinho falando sobre é admirável é paixão né quando a gente gosta de um tema a gente tem paixão em fazer que nem eu aqui nas lives nesses eventos online com vocês vamos lá gente momento quiz qual o importante prêmio que a Lina Bobardi recebeu em 2021 essa foi fácil mas ela acabou de falar se alguém errar eu não sei não viu manda aí letra A o Nobel de Arquitetura ou B leu um de ouro você foi o Oscar de melhor design de museu vão aí respondendo pra mim óbvio que tem duas zoeiras aí né gente óbvio que não foi o Nobel de Arquitetura e muito menos o Oscar de melhor design de museu porque essa categoria nem existe afinal o Oscar é sobre filmes mas eu acho que se ela fosse viva hoje capaz que ela ainda dirigisse um filme que é ou mulher talentosa e versátil então choveu letra B aqui obviamente todo mundo acertou Sandra Robson Bárbara a Paula Eiffelio Robson a Larissa a Yara Rodrigo Lauren Nadielle José Vinícius a Camila Estela Flávia o José ainda escreveu Leão de Ouro a Giovana Paulina Nelson todo mundo acertou vocês arrasaram inclusive nós estamos falando aqui sei que tem um filme sobre a Lina com a Fernanda Montenegro porém não sei onde conseguimos assistir vou soltar no ar aqui vai que alguém sabe ajuda a responder bom gente maravilhoso obrigada aí pela resposta vocês são fofíssimos e enfim voltar a falar aqui rapidinho sobre o nosso mercado mercado de design de interiores eu venho acompanhando a gente sempre fala que o mercado continua em movimento a gente teve um aquecimento aí no ano passado depois da pandemia muita gente começou a fazer a buscar os profissionais para fazer as suas obras as suas reformas e tal às vezes fazer por conta própria pode ser um barato que sai caro então prestem atenção é um mercado maravilhoso e a gente está acompanhando aí vai ter por exemplo a 33ª Feira Bimard separei algumas notícias aqui umas reportagens as principais feiras de eventos de decoração que vão rolar os planos do shopping D&D aí para ser um hub de design ou seja tem demanda você pode atuar em muitas frentes não só diretamente com o cliente no seu estúdio você pode atuar de diversas formas então voltando aí eu falei lá no início das habilidades que precisava para se tornar um bom designer de interiores um designer completo vocês lembram disso? bom gente então é isso eu vou contar para vocês como é que a metodologia da IBAC está estruturada para que você possa desenvolver aí todas essas habilidades tá gente? bom começando aqui então a falar especificamente do nosso curso de profissão designer de interiores o que vocês vão aprender? com certeza dominar a entender o desejo do cliente para desenvolver um conceito personalizado visando não só a estética mas também a funcionalidade muito importante não adianta ficar bonita e depois os ambientes não se conversarem também vão aprender a dominar opa peraí que a telinha deu uma travada vão aí aprender a dominar as principais ferramentas de mercado como AutoCAD SketchUp V-Ray ou até o Photoshop para você poder mostrar para o seu cliente qual é a sua ideia que às vezes é só falar não ajuda a pessoa precisa ver entender o que está falando então é muito importante conhecer e dominar as principais ferramentas também é legal aprender a conhecer reconhecer os tipos de design que são vários e as tendências para também definir o seu estilo tá gente? é muito importante às vezes não vai impor o seu estilo você vai seguir de acordo com as informações que o cliente te dá que é inclusive parte do nosso item 4 que é entender desenvolver um olhar crítico sobre luz e sombra oferecendo soluções de iluminação tá gente? importante a partir de cálculos luminotécnicos que harmonizem não só cores e ambientes mas tragam também conforto a iluminação não é só colocar uma luz para enxergar tá? precisa fazer sentido às vezes é uma luz que incomoda em certo ambiente então você vai aprender a fazer esse trabalho também além de obviamente conhecer gerenciar a equipe para você trabalhar em conjunto com outros profissionais né gente? é muito importante para você poder atuar em várias frentes também criar projetos né? obviamente conhecer também um pouco de espécies de plantas e os diversos estilos de paisagismo porque vocês também vão ter aí uma boa informação de design de iluminação e paisagismo então é como a gente fala o curso profissão designer de interiores é um completão tá? vocês tem vários cursos dentro de um só e aí obviamente oferecer né? as melhores ideias e conquistar os seus clientes com super projetos muito profissionais lembrando que a gente tem aí nessa telinha vocês podem ver por exemplo o programa do curso né? vocês estão vendo aí que são mais de 50 horas de videoaulas né? divididas em 5 partes então vocês começam aí com o design de interiores do zero ao pro depois os planos de visualização tem a visualização de interiores com os softwares que eu falei o design de iluminação e o paisagismo para fechar e fazer o projetão inclusive são 5 né? tô checando aqui vocês estão falando alguma coisa no chat são 5 projetos para vocês terminarem com o portfólio já montado tá gente? para você mergulhar de cabeça realmente no design de interiores além disso obviamente vocês vão aprender aproveitar e aprender tudo isso com uma seleção de profissionais líderes de mercado tá gente? a gente tem aí o Bruno Simões que é arquiteto designer curador e proprietário do ateliê ateliê Bruno Simões né? é uma fera no mercado quem já viu algum evento com ele aqui já sabe que é fino demais trabalhou inclusive como senior architect no escritório franco-brasileiro Triptique Architecture que é um super escritório se vocês forem dar um google lá vocês vão ver que o menino é forte esse escritório é realmente renomado tem também a Ana Paula Barbosa que é arquiteta e designer de interiores com mais de 10 anos de carreira passou pela WeWork tem pela FGMF na criação temos também aí o Matheus Marques que é arquiteto e CEO da IPRestúdio também fera demais arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Paraná possui mais de 14 anos de experiência na área e é reconhecido nacional e internacionalmente está pelos projetos em concursos de arquitetura e prêmios de sustentabilidade e tem mais gente o Vitor Penha que é nosso professor também do curso de design de iluminação super fera sócio-diretor de criação do Estúdio Penha já foi premiado em diversos concursos para quem não sabe de arquitetura como o prêmio Casa Cláudia o WA Awards o prêmio DECA e Arquitizer A Awards entre outros com siglas um pouco complicadas mas enfim vocês entram no nosso site já dão uma olhadinha e obviamente para fechar o Eiji Taninaka que é nosso professor do curso de paisagismo e também já tem mais de 22 anos na área tá gente então vocês também vão ter a certeza de ter um profissional além de gabaritado renomado na área que vai dar essa observação cuidadosa e o conhecimento sobre paisagismo muito legal bom como que é a rotina para quem não conhece quem está chegando hoje pela primeira vez fica curioso como é que funciona como é que funcionam essas aulas do curso profissional das áreas de interiores vocês vão aprender tudo de onde vocês estiverem tá gente são videoaulas com fácil conhecimento entendimento na verdade e você pode acompanhar aí pelo computador tablet ou celular vai escolher como é o mais confortável para você no momento que você achar mais propício tá não tenham pressa se vocês estiverem com algum alguma demanda meio difícil agora a partir do momento que você adquire o curso você pode começar quando você quiser sempre no seu tempo disponibilidade não tenham pressa e tem acesso vitalício tá gente a partir da data da matrícula então vocês vão desenvolver aí várias atividades e receber feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos aí como eu falei ao final disso tudo vocês ainda tem cinco projetos de conclusão do curso para enriquecer o portfólio tá gente falando em projeto de conclusão de curso tá aí o projeto do Eduardo a gente tem alguns cursos que ainda não foram finalizados por isso a gente mostra aqui os que tem o Eduardo finalizou já o design de interiores e a gente está destacando aqui o trabalho dele você vê que já domina aí as ferramentas tem planta baixa tem textura tem descritivo tem tudo menino mandando bem do nosso curso de design de interiores é bom agora sim você que está com a gente hoje pode ter acesso a tudo isso gente com 60% de desconto no curso tá é um curso de mais de seis mil reais quase sete né porque seis mil quinhentos e noventa e nove e hoje a gente está trabalhando por apenas dois mil seiscentos e trinta e nove e sessenta sessenta por cento de desconto gente é desconto pra caramba vocês podem conferir inclusive na nossa página que lá vai estar dizendo cinquenta por cento e aqui é sessenta tá além das aulas tá gente além das aulas de todo o suporte que a gente oferece a gente também tem um centro de carreiras incrível disponível pra todos os alunos e alunas dos cursos com mais de trinta horas aula o que significa que o profissão design de interiores está incluído aí então você tem acesso ao centro de carreiras né e a partir do quarto módulo então vocês estão vão vocês terão três encontros por agendamento com o nosso time de recrutadores que vão te ajudar a escrever o seu currículo e preparar seu portfólio então você também se prepara aí pra sua próxima entrevista já fica mais azeitado né familiarizado ou pra um pitch ou uma reunião de negócios um trabalho focado aí em cada detalhe pra você conseguir o seu próximo emprego e tem também uma outra novidade que eu vou falar depois mas aqui ó só pra vocês verem que tem certificado o curso tá vocês aqui tá nome e sobrenome porque obviamente vai vir com o seu nome e sobrenome mas é um curso que tem um certificado como eu falei a duração média são mais de 50 horas em uns 10 meses eu diria se você fizer realmente todo dia mas você pode fazer no seu tempo lembrando que o acesso é vitalício tá a partir do momento que você se matricula tem o centro de carreiras e o portfólio com 5 projetos agora sim se a grana amor se você por acaso estiver ali um pouquinho apertado né a gente não teve carnaval oficialmente mas de repente as quantinhas eram apertadas a gente então tem uma condição melhor aí especial pra vocês dá pra parcelar em 12 vezes de 219,97 12 vezes sem juros tá 219,97 pra ter esse mega curso lembrando são vários cursos dentro de um tá 60% de desconto em 12 vezes de 219,97 beleza então gente é não perde oportunidade tá eu sei que as vezes a pessoa já já teve aqui já sabe como como funciona mas enfim esse desconto só vale hoje tá só vale pra quem está aqui no evento então você faz um clique lá pra registrar que você esteve aqui que você tem direito a esse desconto que depois amanhã você fala ai que tal eu não cliquei não entrei agora como é que dá pra fazer desconto não tem como então aproveita pode clicar sem medo porque você não vai se matricular automaticamente tá você não vai estar contratando já o serviço nada disso ao clicar nesse botão que fica ali embaixo né da telinha você só sinaliza pra ir baixo como eu falei que você estava aqui no evento que você tem direito a esse desconto mas ó pra facilitar eu vou fazer assim vou mostrar pra vocês como que faz como que botão é esse cara o que de acho de botão é esse vou mostrar rapidamente rapidinho rapidinho ó essa é a telinha aqui tá em webinars então eu fui lá selecionei o evento de hoje tá aqui a telinha e aí embaixo tem esse aqui ó clique aqui então você vem faz o cliquezinho ele vai abrir essa página que é a página de desconto tá tá conferindo aqui ó o valor como eu falei 60% tá vendo que tem uma o tempo né que esse desconto vale ou seja só vale até amanhã mas você precisa fazer o clique hoje até o final do evento pra provar que você estava aqui tem direito a ele tá então você só vem aqui inscreva-se tá vendo que eu não tô comprando nada só vou colocar meu nome e aqui você bota um e-mail eu vou botar um qualquer só pra tipo dizer que eu me inscrevi porque enfim tem que ter é genérico tá gente tô inventando porque eu não posso divulgar dados pela lei geral de proteção de dados aí você bota o telefone dá um clique aqui e pronto vocês vão ver que vai vir pra essa página de agradecimento tá você não vai estar não vai estar se comprometendo contratando nada apenas registrou que esteve aqui que tem direito a esse desconto e aí os nossos consultores vão entrar em contato vocês vão tirar dúvidas fazer as perguntas que vocês quiserem e aí sim se vocês tiverem interesse podem finalizar a matrícula se você tiver decidido ou a partir do e-mail do contato que os nossos consultores farão com vocês tá bom uma coisa rápida coisa simples vou voltar aqui pra minha telinha tá eu falei que tinha brinde né pra quem tava pra quem se matricular aí tem brinde um deles é o curso plano de carreira tá gente que é um curso que foi pensado pra você aí que tá querendo entrar no mercado já sair preparado pra área e lembrando que esse curso inclusive já está disponível tá então se você adquiriu o curso agora ele já já tá com o módulo 1 disponível pra você começar a trabalhar o seu plano de ação aí de carreira e tem um brinde 2 também que é acesso grátis um mês aí do curso de inglês da IF English Live é uma plataforma de inglês e que tem 16 níveis de inglês então não é só pra quem nunca estudou inglês se você tem algum conhecimento já faz um teste de nivelamento e vê a partir de onde você pode continuar estudando tá é sempre bom inglês pode te levar a muitos lugares diferentes eu recomendo isso vou agilizar aqui tem mais uma licença também na faixa que é a licença da AutoCAD pra você já aprender pra você já fazer os seus projetos e começar a trabalhar na área tá gente agora sim vamos às perguntas e respostas vou ver o que vocês mandaram aqui no chat e eu chamo rapidinho a Bruna pra gente fechar e despedir dela tá de volta deu pra dar uma relaxada ah deu sim bebi uma água tá tudo certo respondi pessoas eu queria falar com o Ricardo que tá aqui Ricardo foi meu estagiário há cinco anos e muito bom vê-lo por aqui gente tem Yasmin também que é irmã de uma grande amiga minha que tá fazendo arquitetura então tem muitas pessoas conhecidas vamos lá povo vocês tem uma chance de mandar perguntinhas que eu vou fazer aqui a minha e se não eu vou fechar porque eu preciso liberar a Bruna olha amei a Ingrid já mandou aqui por que a Lina fazia uso da cor vermelha em suas obras exemplo masco César Pompeia bom Ingrid olha eu nunca li nada a respeito exato porque ela queria o vermelho mas eu acho que ela tinha uma predileção pela cor mas também Lina ela sempre se declarou comunista e não só comunista ela se declarou estalinista então vermelho tem tudo a ver com esse lugar de esquerda talvez não seja só uma especulação do pessoal mas sim um fato tanto que na última entrevista dela ela tá de vermelho e ó gente antes de a gente entrar nos pormenores políticos leiam sobre cada uma dessas coisas pra não sair fazendo juízos de valor baseado em disso e me disso tá você vê que a mulher era fantástica pensava nas pessoas tem projetos incríveis e é isso e tudo também é negociação da pessoa com o seu próprio tempo Lina vem do início de século de um ideal de pensamento então assim cada um no seu tempo mas a gente também não pode deixar o tempo pra trás como ela diz né passar pensando no futuro com certeza aí eu vou aproveitar porque realmente elas são a mulher à frente do seu tempo a gente ainda hoje tem até comentei temos um número enorme de mulheres no mercado de arquitetura e design de interiores mas são poucas as que são destacadas de fato e ela conseguiu então é mais impressionante ainda ela ter conquistado esse efeito de ser reconhecida como arquiteta naquela época né pós-guerra pré-ditadura é só não é assim é um pouco controverso porque assim Lina assumiu uma grande responsabilidade por exemplo na revista Domus como mulher porque os homens foram pra guerra então quem tinha que trabalhar era a mulher porque a mulher tava ali e não tinha mais ninguém útil né porque a utilidade era pra guerra Lina ela sofreu todo tipo de preconceito que você possa imaginar como mulher como mulher que não tem filho né isso é meio que um padrão do século passado das mulheres que tiveram um destaque minimamente um destaque profissional elas não tiveram filhos e Lina ela se ela trouxe pra o Brasil isso é bem curioso ela trouxe pro Brasil o fato de não haver flexão entre o nome o pronome feminino masculino com arquiteto e ironicamente aqui no Brasil ela era muitas vezes tratada como arquiteto pra dizer que ela era uma mulher que era capaz de fazer alguma coisa mas isso era uma ironia que as pessoas faziam com ela então assim ela não foi tão reconhecida em vida como ela deveria ser tanto que Lina tem pouquíssimos projetos e ela sempre fala eu sempre fui descartada ela sempre foi descartada e ela acabou fazendo muito assim projetos de grande relevância também porque como é que eu posso dizer por exemplo o MASP só aconteceu porque tinha Chateaubriand e as pessoas tinham medo do Chateaubriand e depois do Chateaubriand tinha o Pietro Maria Bardi então as pessoas tinham minimamente o respeito mas quando ela chegou aqui em Salvador e se deu de cara com a sociedade baiana com a aristocracia baiana as pessoas detonaram ela assim ela foi realmente escurraçada daqui imagina meu Deus Chateaubriand também foi quem trouxe televisão para o Brasil né gente então assim só figuras potentes vamos lá chegou uma perguntinha aqui que eu vou lançar e você vê se dá para responder se você o Vitor de Souza perguntou se você poderia falar um pouco sobre o mausoléu da Odebrecht posso sim claro Lina como qualquer pessoa safa ela sabia onde é que ela estava se metendo então quando ela foi convidada para fazer o restauro do Solado Inhão que era aquele prédio destruído não tinha avenida Contorno onde é em Salvador e a Odebrecht estava fazendo a reforma da Contorno então para que eles pudessem deixar que o museu acontecesse que a reforma acontecesse da maneira como ela queria ela teve que entrar em negociação com a família Odebrecht então ela fez esse projeto desse mausoléu que está no Campo Santo hoje em dia eu nem sei se o projeto foi executado mas ela dava o seu jeito ela ia lá e não conversava com as pessoas e fazia aquilo que ela não queria fazer mas foi foi isso ela falou eu quero que tenha um museu escola aqui então o que tiver que fazer ela passava por cima de todo mundo ou seja com o Márcio também foi assim não adianta querer me segurar eu vou fazer então ela ela obviamente fez ela fez poucas obras particulares ela fez poucos projetos para amigos e poucos projetos particulares e essa que no interior chama de carneira essa coisa fúnebre do Odebrecht ela fez para que o museu acontecesse porque tinha um impasse entre o que atualmente o IPHAN e o IPAC e a reforma dela então quem era o poderoso na época Odebrecht no Alberto Odebrecht vem a cabinho como digamos um bombaiano vem a cabinho vamos aqui resolver eu te dou um projeto ó o Ricardo completou aqui que está lá sim as plantas estão no Instituto Bobardi um grande cubo de concreto ah legal que bom tá vendo por isso que é bom a gente ficar aqui papiando você que não está no chat da IBAC aprende tá vendo a gente pega um monte de informação aqui legal no Instituto Bobardi tem muita coisa é também tá pois é tô vendo aqui um comentário e a mulher tinha que pagar as contas né gente o Ricardo completou a Gabriela falou assim a posição política de esquerda que faz dela alguém tão preocupada com a população com o todo e com o acesso de todos os lugares além de valorizar e respeitar as culturas locais e exaltar cada diferença entre as pessoas e comunidades pois é você consegue hoje fazer algum paralelo com alguma profissional atual que esteja aí tendo difícil assim porque assim eu digo que o tempo da Lina foi um tempo bom e ruim sabe foi muito bom porque imagina se hoje em dia eu pudesse agora estar com Mário Cravo Glauber Rocha Niemeyer sim das artes né pessoas que estavam fazendo o que a gente tem como referência de cultura e arte e arquitetura no Brasil acontecer essas pessoas não estão mais vivas Lina chegou aqui nesse período só que ao mesmo tempo que ela chegou nesse período ela enfrentou uma ditadura muito cruel e as pessoas sofreram na ditadura se exilaram então ela foi interrompida também então foi muito difícil mas o que eu posso falar assim da Lina nesse contexto assim é que quando ela fez lá a reforma do Solado União tinha o telhado que ela quis manter e tem os moradores da Gamboa que é uma comunidade ali do lado e as crianças iam pra lá jogar pedras no telhado pra poder pegar passarinho e a Lina começou a comprar essas pedras pra não destruir o telhado que as pessoas diziam que não ia funcionar ela começou a comprar mas ela não comprava só o que comprar ela comprava e levava os meninos pra dentro do museu então assim tem uma coisa de diferente nesse tempo que era possível isso acontecer hoje em dia a gente não vai ver criança com estilinho na rua a gente não vai dar essa oportunidade ao jovem pra ele ter o conhecimento de museu que ela dava um tour imagina que privilégio a pessoa ter um tour com linda com museu que ela projetou então assim é tudo o tempo então é difícil pensar alguém nos dias atuais que tenha esse mesmo posicionamento dela é muito difícil fantástico ó vou fazer então a última pergunta o Nelson Sardo mandou assim você acha que projetos como a Casa Valéria Cirel seria aplicado em um projeto atual digo com a mesma rusticidade eu acho que não assim porque eu acho que a arquitetura ela de certo modo termina a arrepentir no tempo ao qual ela pertence então talvez não funcionasse pois é foi muito válida no tempo ela desbravou né gente mas às vezes é isso é uma figura única no tempo eu acho que qualquer pessoa que historicamente a gente estude a gente tem que extrair o que é melhor e adaptar o tempo ao qual a gente está inserido atualmente a gente vive o contemporâneo contemporâneo tem vários sujeitos vivendo em determinados momentos com experiências estéticas diferentes a Lina ela viveu num Brasil de muitas possibilidades mesmo com toda a ditadura muitas possibilidades não é à toa que do tempo dela a gente tem muitos artistas tanto na música como no teatro como na TV como na literatura que são referências para a gente até hoje mas é difícil assim hoje em dia você tentar tirar o álcool de um lugar e ver se funciona atualmente pois então muito obrigada gente para quem ainda não conhecia a Bruna Doria já joguei aí para vocês o site e o Instagram para vocês acompanharem e a gente já deixa o convite aí para um próximo evento que vocês vão me ajudar nesse pedido foi maravilhoso obrigada pelo seu tempo vou me despedir então da nossa convidada de hoje mas a gente segue aqui que eu ainda tenho recadinhos para vocês e o presentinho final desse evento obrigada Bruna e a gente vai se falando obrigada a você Carol pelo convite obrigada a todo mundo que esteve aqui quem tiver mais perguntas pode mandar para mim no Instagram que eu pergunto a gente pode marcar uma live enfim estou por aqui meu papel como pesquisadora é esse está vendo gente a pessoa acessível estou repetindo aqui está lá na mensagem fixada mas já estou salvando estou colocando de novo aqui no chat para vocês acompanharem e mandarem as suas perguntinhas está bom obrigada e até mais tchau 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 bom gente agora sim vamos fechar né esse evento com os recadinhos finais mas antes disso eu quero saber de 1 a 10 aí o quanto você amou nosso evento né vão colocando aí para mim no chat e ganhando tempo também gente para vocês aproveitarem o nosso desconto vou falar de novo só vale por hoje tá galera então e alguém também falou aqui que já tinha garantido o curso e se valeria agora infelizmente essa condição é só para quem está aqui hoje agitação é para novos contratos para novos alunos então é isso gente quer aproveitar já pega agora porque depois não tem como fazer voltar no tempo tá então 12 vezes aí de 219 e 97 para você aproveitar o nosso cursão completão profissão designer de interiores está com 60% de desconto eita que está chovendo aqui mensagenzinhas parabéns pela palestra a Bruna deve estar acompanhando ainda os chats se não eu passo para ela vocês falando aqui a Sandra agradecendo parabéns a Gabriela o Robson Sabrina Paula a Gabriela Emiliana também agradeceu aqui parabéns pela palestra vocês são maravilhosos mandando 10 10 10 show de bola adoro obrigada gente da minha parte e se vocês gostaram tanto assim da aula de hoje então eu quero mostrar uma coisa rapidinho que eu sei que vocês vão curtir principalmente para o pessoal que está vendo pela primeira vez aqui como que é como são os nossos eventos e entendendo um pouco mais sobre a área mostrar rapidinho o nosso site e o trailer do curso tá para vocês darem uma confere aí de como é o curso profissão design de interiores vou colocar em tela cheia para vocês cor matéria iluminação esses elementos são fundamentais para a criação de qualquer espaço com qualidade design de interiores tá atrelado a um sonho e tá atrelado a um bem-estar é criar qualidade de vida dentro dos espaços a intenção aqui é treinar vocês nos principais temas da cultura do design como paisagismo iluminação cor materialidades as ferramentas de desenho entender como construir um desenho no autocad como construir um modelo tridimensional no sketchup como produzir imagens de qualidade para divulgar o seu trabalho a gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável a uma produção com valores ambientais sociais você não chega a lugar nenhum só copiando buscando referências e seguindo padrões o grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho então você vai criar um conhecimento histórico um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria que te permitem ser a vanguarda se tornar a vanguarda do design de interiores meu nome é Bruno Simões e eu sou professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores é isso galera já que eu estou aqui vou mostrar então o site para quem nunca entrou vocês vão lá ebaconline.com.br na busca dá para você digitar a profissão de design de interiores ou então vai na aba design vocês vão ver lá todas as opções então tem toda a informação inicial aqui ó tá vendo que eu falei que no site está com 50% de desconto a gente está com 60% então já fica a dica tem toda a informação tem o trailer para quem está indicado ou seja não é só para profissional da área você que está querendo conhecer tem também o que você vai encontrar no curso que eu falei já um pouquinho sobre o programa que está dividido em cinco módulos que vocês vão aprender os professores tem o resumo de todos eles então vocês podem dar uma pesquisada como é a rotina e claro também tem aqui um comentário uma avaliação de um de nossos alunos mas eu não vou mostrar agora porque eu quero mostrar outra coisinha vou rapidamente também passar para vocês o nosso nossa plataforma tá gente vou aproveitar inclusive já que vocês estão aqui para ver como é a nossa plataforma da EBAC para você que nunca acessou vou voltar aqui na tela inicial aqui fica quando você entra no caso eu sou aluna da EBAC também começar aqui o profissional design interiores então você só vai lá clica facinho sempre vai ter um início aqui o módulo zero de introdução tá toda a explicação de como é a questão da pesquisa tem o manual do aluno a introdução e aí sim você começa a estudar você vê aqui o módulo um dá para vocês verem que começa com uma parte mais teórica período clássico na arquitetura e aí vocês vão avançando vai ter um exercício no final para você avançar para o módulo seguinte tá gente então só para vocês dar uma olhadinha aqui olha como este curso é completão tem 23 módulos só falando de design de interiores depois vocês tem toda a parte de AutoCAD tem toda a parte de SketchUp toda a parte de iluminação de design de iluminação e toda a parte de paisagismo então é um curso realmente muito completo e por isso que eu estou insistindo em falar para vocês aproveitarem e fazerem o cliquezinho no botão só para você registrar que esteja aqui para você não perder o desconto enquanto você pensa tá bom combinado além disso deixar registrado aqui gente que a gente tem capacitação de equipe então se vocês estiverem aí com de repente um grupo de amigos ou se você trabalha em uma empresa que pode ser interessante faz um clique no mesmo botão porque aí os nossos consultores de vendas vão entrar em contato e passar uma condição especial para a grupo tá eu aqui não consigo fazer falar em valores mas o pessoal de vendas vai conseguir te atender perfeito bom vou agradecer a participação de todo mundo lembrando que se ficou alguma dúvida a gente pode entrar em contato com a gente através do e-mail info.ebac.art.br e nos telefones 11 30 30 32 00 ou no whatsapp 11 42 00 2991 tá é uma conta comercial por isso não estranhe de não ter o 9 na frente é isso mesmo gente bom só para finalizar aqui lembrar que amanhã a gente tem mais eventos aqui na nossa maravilhosa EBAC gente vamos estar falando aí o papel da iluminação no design de interiores é mais uma demonstração com o arquiteto e urbanista queridíssimo CEO da Estúdio de Arquitetos Associados Daniel Gualberto já esteve com a gente aqui e agora vai estar fazendo essa demonstração sensacional falando sobre o papel da iluminação no design de interiores para você que não sabe aí acha que a iluminação é uma bobagem que é só acender uma luz no design e não é bem assim então amanhã todo mundo aqui comigo às 19 horas tá bom gente falar também aqui do nosso blog para você se aprofundar ainda mais nesse universo que tal essa seleção de matérias aí a gente sempre pensa em você e traz matérias compila algumas matérias que são interessantes de vocês acompanharem eu vou facilitar para você que nunca entrou ai meu Deus onde acha o blog vou jogar aqui no chat tá para vocês já verem onde tem que clicar aqui diretamente o link para vocês e também lembrar que está tudo lá no nosso site gravado para quem perguntou essa aula fica gravada fica tudo salvo no nosso site e também no nosso canal no Youtube que eu também vou ser fofa e vou jogar aqui no chat para vocês para todo mundo que acompanhou até agora o meu agradecimento enorme esse é um depoimento dos nossos alunos o Luiz Henrique que é aluno do curso de edição de filme está destacando que aumentou inclusive a questão visual aumento da minha questão visual a partir do que vim no módulo sobre cortes criei um novo corte para o meu filme de TCC está vendo o rapaz começou a estudar e já deu uma desenvolvida ali no que ele achava que já dominava então é isso gente a gente gosta de ter esse feedback dos nossos alunos agora sim eu vou soltar para vocês então o presentinho final tá deixa eu só catar aqui para jogar para vocês todo mundo que ficou até o final merece esse presentão que é um PDF com as referências tá da Bruna tudo que ela destacou aí que ela falou no na apresentação dela então eu estou passando aí para vocês aproveitarem e é isso gente eu vou encerrando hoje por aqui e amanhã a gente se vê novamente eu espero todo mundo aqui tá com vocês então às 19 e é isso pessoal muito obrigada pela noite de hoje não esqueçam de clicar no botãozinho e também todos os links que eu deixei para vocês no chat aí tem o blog tem o nosso site o nosso canal no YouTube e tem o presentinho final pelo dia de hoje tá bom espero todos vocês até amanhã gente obrigada tchau